Eu entrei pro Raul de Odette Hortman, Darth Vader, eu até achava muito engraçado, porque quando a pessoa chegava pra mim e falava, eu torcia por você, eu falava, você tinha até perdido, né, eu acho que eu seria cancelado facilmente, porque eu vi lá aquele cara mau, né, você já vê maldade na pessoa, quem tá lá dentro vê a coisa de uma outra maneira, não tem como, ai, ele separou o casal, meu Deus, às vezes eu acho que o público vai retornar uma pessoa, e na hora que você vê o público tá amando essa pessoa, então, apesar do programa ter como título reality, não pode ser a realidade. Você tem acompanhado o BBB24? Então já deve ter reparado aí que tem alguns participantes que tem guiado a afinidade do público, tem guiado destaque nas últimas semanas, mas tem participantes que já passou pela casa mais vigiada do país que é lembrado até hoje, e ele vai participar do nosso programa. Vem com a gente no É Tempo de BBB. E comigo na bancada hoje está Laura Maria. Laura, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Lombardi, é um prazer estar aqui, especialmente falando com alguém que vem aí das nossas terrinhas. Nossas terrinhas e que fez história no programa do BBB, né? Isso aí. E agora comigo também está Lorena Martins. Lorena, seja bem-vinda de novo. Obrigada pelo convite, adorei estar aqui. Hoje é um dia especial, né? Porque além de ter um mineiro aí, ainda é uma pessoa que se envolveu em polêmica e confusão. Engraçado que eu tô pautada justamente pra hoje, né? Achei que veio a calhar. Então vamos chamar o nosso convidado. Vou fazer uma breve apresentação. Ele participou do BBB 7. Ele foi classificado como vilão por muitos fãs da temporada, porque ele teve um embate ali, principalmente com o Diego Alemão, que acabou sendo coroado da edição. Estamos falando de Alberto Cowboy. Cowboy, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hello! E aí? Prazer. Prazer falar com vocês, hein? Conexão direta dos Estados Unidos com a gente aqui hoje no programa, né? E, Cowboy, eu quero começar a nossa conversa falando sobre o rótulo, né? O título de vilão que você recebeu na temporada do BBB 7, por causa principalmente do embate que você teve com o Diego Alemão. De fato, você se considera um vilão da temporada? Como é que você avalia a sua participação no programa? Eu entrei pro Raul de Odete Reutemann, Dieter Vader, mas eu me considero não pelo que eu fiz, mas pelo que foi passado ao público. É óbvio que você fala uma frase de uma maneira e se é passado de outra maneira, aquilo tende a te colocar uma imagem melhor ou uma imagem pior, ou até o contexto como essa coisa é transmitida pro público. Na época, a gente tinha uma coisa muito, muito, muito chata, que era a tal da edição. Então, assim, hoje eu acredito que com redes sociais, com essa mídia toda desenvolvida, não exista tanto essa coisa de editar, assim. Mas, na minha época, isso foi, assim, fundamental. Pois é, Alberto, a gente estava até comentando, né, que hoje em dia, assistir o Big Brother vai muito além da televisão, né, daquela faixa ali de horário dentro da Globo, da TV aberta. Existem muitos recortes, o Twitter, Instagram, né, muitos sites também de entretenimento que colocam vários trechos ali que as pessoas não conseguem acompanhar. E fora isso também, a gente tem que falar que agora, em 2024, cada vez mais o tribunal da internet, tá forte, as pessoas são julgadas, a gente tem essa política, infelizmente, aí do cancelamento pra qualquer atitude, que acaba confundindo a gente que tá assistindo. Como que você enxergaria, você, com as suas atitudes, né, lá do BBB7, agora, com essa política do cancelamento e com o tribunal das redes sociais? É, antigamente era muito diferente, né. 2% da população tinha o chamado PP Rio, 3% no máximo. Eu até achava muito engraçado, porque quando a pessoa chegava pra mim e falava eu torcia por você, ela falava, você tinha PP Rio, né? Ela tinha, falava, ah, sim. Então, assim, era nítido. A imagem que a pessoa tinha de mim em relação ao PP Rio era completamente diferente do programa da Globo. Mas hoje a pessoa almoçando, ela tá assistindo o BBB, ela tira o celular, ela tá no ônibus, ela tá assistindo o BBB. O acesso hoje mudou, barateou. E hoje é muito, muito... Por ter esse acesso tão fácil, hoje as pessoas também julgam mais, né. Elas têm como exteriorizar as opiniões mais facilmente, vão na rede social. E é o que você falou, as pessoas confundem muito. A gente tem que assistir, analisar e procurar, às vezes, não julgar ou entender o momento de cada um. Eu dei uma entrevista anteontem aqui, numa rádio aqui, na Flórida mesmo. E eu falando, falei assim, gente, é impressionante como que as pessoas hoje, parece que elas assistem pra julgar. Né? E esse julgamento, ele é uma condenação imediata. Ali, ah, não, você falou, sim, e tudo mais. Existem coisas sérias. Todo mundo, né, nós somos humanos, nós estamos passivos aí de errar sempre. E desde que aprendamos com os erros e nos fazemos pessoas melhores no futuro, isso é o mais importante. E as pessoas têm que dar essa colher de chá, né, tem que permitir que as pessoas veem também. Então, qualquer coisinha está ficando muito grande, está ficando chato e a pessoa já é condenada. Ô, cowboy, e... Eu, completando, só a sua pergunta, eu acredito que eu teria muita dificuldade de participar, né, hoje em dia, com essa condenação, com essa mídia toda. Ao mesmo tempo que é positivo, porque você sai de lá com os seguidores, todo mundo quer isso, né, pra ter um ganha-pão aqui fora, porque as pessoas realmente hoje têm um instrumento de trabalho diferente da minha época. Mas eu acho, assim, que... Eu sou tão errado em certas coisas ainda, eu penso, assim, na hora que você vê se ele já falou de um jeito, claro que sem maldade, sem intenção, mas hoje não pode falar assim mais. Eu acho que eu seria cancelado facilmente, ou mal interpretado, ou, quem sabe, um caso que eu acho que é o do Davi, interpretado de maneira diferente mesmo, e ele fazendo um monte de caca lá dentro, né. Verdade. Ô, Cowboy, e você citou o Davi agora, e a gente estava comentando um pouquinho, antes de entrar ao vivo, perdão, antes de entrar pra gravação, que você sempre é chamado, quando o BBB, ele vai ao ar, pra poder falar, assim, sobre o papel do vilão, né. Você participou do BBB 7, a gente está no 24, mas aí tem esse longo período aí, que você ainda é lembrado como o vilão do BBB 7. Você tem acompanhado o programa agora, quem que pra você são os vilões de lá? A gente tem falado muito de Fernando e Pitel, que são aquelas vilãs que a gente gosta de acompanhar. Tem o Rodriguinho também, né, o grupinho deles ali, que são taxados como vilões. Eu acho o vilão uma palavra, assim, até é figurativo, mas eu acho que é uma palavra muito forte. Porque o vilão é aquele cara mau, né. Você já vê maldade na pessoa. E eu acho que ali dentro ninguém age por maldade. Não assim, já tivemos casos que a pessoa talvez tenha chegado próximo disso, mas cada um está defendendo a sua parte, seu ponto de vista, a sua posição, a sua permanência nos outros. Então, da mesma forma que o outro quer ficar, eu também quero ficar. As minhas atitudes podem parecer de maldade, mas eu não tenho nada, eu não tenho nada contra uma pessoa que está ali dentro. Ao contrário, quero sucesso pra essa pessoa, quero que ela esteja bem, etc. Mas é um jogo. E pra um ganhar, as outras tem que perder, não adianta. Então, assim, eu já não concordo com essa parte de vilão. Ah, mas tem uma pessoa lá que está sendo, talvez mais geniosa e tudo mais. Eu falo, beleza, cada um age de uma maneira. E uma coisa, gente, que é importantíssima. Quem está lá dentro vê a coisa de uma outra maneira. Não tem como, né. Você estava também comentando sobre a Bia, que me faz lembrar uma pessoa, inclusive. O que que acontece? Aqui fora, ela pode passar a autenticidade, uma pessoa guerreira, a gente sabe da história dela, etc. Mas se ficar dentro de uma casa, com uma pessoa gritando o tempo todo, toda vez que tem alguma interação com o ao vivo e tal, isso é cansativo. E pras pessoas que estão ali, realmente é chato. Por mais que ela seja uma pessoa merecedora, não estou falando que não é, do prêmio, etc. Mas, assim, você acaba tendo essa convivência, ela é interessante, esse confinamento. E aí, assim, quando você não gosta, você não gosta muito. Porque o confinamento te aflora os sentidos, né. Então, assim, é difícil. Quem está lá dentro sempre tem uma impressão um pouco diferente de quem está assistindo. Não tem jeito. E você acha, cowboy, que nesse caso, então, como passa na TV aberta, que ainda é muito consumido, né, pelo público BBB, o público maior ainda é a TV aberta. Você acha que a edição que vai ao ar, acaba contribuindo para construir esse antagonismo, né, entre as pessoas. E, ao mesmo tempo, até mesmo fomentar que o grupinho A é dos bonzinhos e o B talvez seja um dos antagonistas. Ou até mesmo, como as pessoas gostam de chamar de vilões. Que eu concordo com você muito com esse pensamento. Que eu acho que não seria vilania, mas antagonismo. Porque saber que isso você não vai jogar com todo mundo o tempo inteiro. Até mesmo fora da casa, no nosso dia a dia, a gente tem ideias discordantes das pessoas que convivem com a gente, né. Mas você acha que a edição seja proposital para dar esse antagonismo entre um grupo considerado talvez os bonzinhos e os malvados? Toda imagem contribui, né, para construir o personagem, eu diria assim. antigamente a Globo tinha um poder muito maior. Porque a maioria das pessoas, dos consumidores assistiam o que ela editava. Então ela conseguia fazer do Big Brother e tentou fazer várias vezes, algumas deram certo, outras não, uma novela. No Big Brother 5, a Globo descobriu que o Big Brother poderia ser uma novela. E desde então ela quis fazer isso o tempo todo. E ela conseguiu fazer no set quase que de uma maneira natural, porque a gente não tinha mundo separando a casa, a gente não tinha Xepa e Vip, a gente não tinha camarote que importa. Ela sempre tenta dividir para que um grupo peleie com o outro. Isso vira novela. E aí o público de casa vai decidir quem é o bem, quem é o mal, esse tipo de coisa. O nosso acabou sendo natural, porque a Globo não fez com essa intenção de criar um grupo. Ela só queria levar o triângulo amoroso para a final. E a gente, começou a ser coadjuvante ali dentro. Até a produção começou a tratar a gente como nada. O alemão chegava na cozinha, olhava para a câmera que fica no teto e falava beijo mãe, beijo pai, beijo Brasil. Ao dia que era aniversário da minha mãe, eu falei mãe, olhei para a câmera na cozinha e falei mãe, beijo para a senhora. Foi o aniversário dela ontem, inclusive. Tudo de bom para a câmera virou. A câmera simplesmente virou. Aí que você começa a perceber que algumas pessoas, estão tendo holofote e outras não. E vários detalhes que eu ficava muito atento lá dentro, eu conseguia perceber. Até que o triângulo voltou em mim e eu falei, olha, se eu não fizer alguma coisa, primeiro vou eu, depois vai outro, depois vai outro e a nossa turma toda vai embora. eu não precisei inventar, mentir ou influenciar tanto assim os meus parceiros da vilania ali no caso. Eu simplesmente só mostrei peso do que estava acontecendo no jogo e eles já sabiam, eles concordavam, mas ainda não tinham conectado as ideias. Eu falei, ou a gente diminui esse poder, que é o que a Globo está querendo ali, não sabe se o surfista fica com a caipira ou com a funkeira, que virou uma novela. ou então nós não teremos chance. Ganhar, eu não sei se algum do nosso grupo aqui vai ganhar, mas segundo lugar, terceiro lugar, mais holofote, a gente consegue. E aí foi onde tudo começou, mas eu não fiz isso por maldade, eu fiz isso por uma questão de jogo. Foi uma estratégia. E aí muita gente, é, muita gente interpretou de uma maneira, ah, ele separou o casal, meu Deus, que casal, nunca existiu casal. O alemão nunca ficou com a ele dentro do programa. Ele ficou aqui fora para ter sido. eu também falava isso e fui condenado. Ah, o que você acha do casal? Eu falei, ridículo, não existe. Um não gosta do outro, um quer aparecer, um quer a luz do outro. E ele, ah, Alberto, como você pode ser tão insensível assim, alguns repostos me ligavam. Eu falei, cara, é verdade, eu convidinho, 70 dias com o alemão, ele não gosta daí. Ele gosta do holofote que ela tem. Fecharam uma propaganda de uma empresa de eletrodoméstico do Rio de Janeiro, fizeram, estava dia dos namorados. três dias depois de um namorado eles terminaram. O repórter me ligou, você tinha razão, você foi enganado, amigo. Você foi enganado. Então tem muito disso, sim, mas a Globo não tem mais esse poder da edição. Hoje eu acho que as coisas acontecem de maneira mais real, mas também acho que as pessoas também se queimam mais no real. E você acha que essa sinceridade até mesmo que você tratava o jogo ao expor a sua visão pode ser um fator que pode prejudicar um jogador no programa? Eu falo que, por exemplo, nessa temporada a gente tem uma dupla que tem destacado ali, pelo menos eu vejo algo semelhante com o seu comportamento que é a dupla Fernanda e Pitel. Principalmente a Fernanda que tem jogado muitas verdades, talvez, algumas vezes de maneira agressiva, mas não deixam de ser verdades e aqui fora ela fica naquele equilíbrio de que tem um público que está começando a adorá-la, está ganhando muitos seguidores nas redes sociais, mas tem um público também que está pedindo a eliminação dela. Você acha que essa sinceridade da visão de jogo é algo que pode prejudicar alguém dentro do programa? Eu acho que sim. Infelizmente, apesar do programa ter como título reality, não pode ser a realidade. Se todo mundo mostrar a realidade da adenda, ninguém ganha. Porque todos nós temos defeitos e as pessoas não querem ver os nossos defeitos. Apesar de que muitas vezes quando a gente expõe alguns defeitos lá dentro, eu acho que acontece também muito, pessoas daqui fora se identificam para mim com os defeitos, não com as qualidades das pessoas. Eu já falei várias vezes, vou falar de novo. Porque para mim a Juliette não mereceu ganhar e ela tinha 23 milhões de seguidores então assim, eu falava assim, cara, essa menina tem hora que ela fala uma coisa e volta e fala outra. Mas o público parece que se identifica. Eu não sei se o público que é mais assim do que vota é um público mais novo, é um público com a cabeça talvez ainda em formação, eu diria, mas eu vejo muita coisa assim, é igual, é o mesmo caso do Davi, o Davi já fez coisas ali dentro que são ruins, chatas, são condenáveis e ele continua sendo, parece que as pessoas colocam um pano quente em cima do que ele fez de errado, mas vamos olhar só o que ele fez certo, que ele é humilde, que ele limpa a casa. Cara, mas você tem que olhar as duas coisas, é complicado. dentro desse contexto, tanto tempo também que você participou e vai vendo ao longo das edições, a sua opinião, quem que ganha o Big Brother? O que essa pessoa tem que ter para ganhar? É a vida aqui fora que contribui ou é um personagem talvez que ela pode sim sustentar lá dentro? É uma junção de duas coisas? Quem é o vencedor de um reality show? Bom, isso aí seria dar a receita do sucesso, quem sou eu? Não sou nenhum especialista, muito pelo contrário, entrei e me lasquei, mas eu acho que ser sincero demais, como o Lombardi falou, ir lá e mostrar realmente o que você é, não sei se seria uma alternativa, só se você cair na graça do público, que é o caso da Gilek. Ela foi, ela lá dentro estava nem aí, que é o que a Bia está tentando fazer, mas você não sei se isso é suficiente. O Brasil adora um vitimismo, então assim, se você tiver uma chance lá dentro de se tornar vítima e de se colocar nessa posição, faça, porque você está ganhando voto aqui fora. Impressionante como, o caso do Arthur Aguiar, que ganhou, ele se colocou como vítima e não quis sair do lugar de jeito nenhum, ele ficou ali até ganhar, então assim, e não tinha nada demais na coisa. então a receita para ganhar é um conjunto de coisas e eu acho que você também tem que contar com a empatia principalmente do público e isso é, para mim, é, como é que fala, é inesperado, assim, a gente não tem como saber o que o público está pensando e como o público vai reagir diante da coisa, porque às vezes eu acho, como a opinião minha é uma coisa pessoal, às vezes eu acho que o público vai detonar uma pessoa e você vê o público do tamanho dessa pessoa, então não dá para saber, é difícil, né? É verdade. E aí, você que tem acompanhado um pouquinho do BBB estando aí de longe, para você hoje, qual que é o seu personagem, digamos assim, predileto ali na casa? Ou que tem se destacado mais que a gente pode falar assim, olha, uma pessoa que pode chegar mais adiante no jogo, eu não digo não vencer a temporada que eu acho que ainda falta muito chão para poder falar assim, confirmar, apesar de termos alguns favores nas redes sociais. Olha, eu admiro muito às vezes algumas posturas que não saem querendo holofote, que não são cavalos paraguaios, como a gente vê, assim dizendo. O que que acontece? Planta, às vezes ganha. Eu falo isso muito, as pessoas têm raiva de planta, mas planta já ganhou, e não foi uma vez só. Exatamente. Eu acho que a Elminha era uma planta, era uma planta, ela não se indispôs com ninguém, ela foi ficando, 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 e no final das contas, ela acabou levando. Não achei que tivesse tanto merecimento, mas, talvez por eliminação, a Amanda, se não falar da Amanda, ela também era uma planta, ela não fedia, nem cheirava muita coisa e tal, foi ficando, ficando. Então, assim, eu gosto da nossa menirinha, a Anne, eu acho a postura dela legal, ela tem que tomar cuidado para ela não se envolver demais, mesmo no jogo da Alane, e tomar essas dores, como a Bia já fez, amiga. O próprio Matheus, é um cara que parece sensato, tranquilo. Então, assim, essas pessoas que estão mais aparecendo, se o Rodriguinho sair a Pitel se destaca no jogo, eu acho uma pessoa também muito bacana, com discurso legal. Então, assim, eu acho que essas pessoas podem surpreender e podem ser mais merecedoras de ganhar, porque não estão tão envolvidas em polêmica, mas estão ali, participando, estão mostrando que levam o programa com seriedade. Eu gostei demais da Anne ter ganhado a prova do líder, ela desde o início foi muito focada, então, assim, você vê que é uma pessoa que não está ali de brincadeira, ela se envolve menos, mas eu não diria que ela é exatamente uma fã, entendeu? Mas, quem sabe, tem chance, né? Está faltando ela acordar um pouquinho mais, porque a gente já viu, ela demonstrou bem quem ela é no início do jogo, eu concordo com você, tem que tomar cuidado com quem ela se envolvendo, inclusive com o próprio Matheus Alegretti ali, para não virar um casal e atrapalhar ela no jogo. Apagado demais. Eu concordo com você, eu também acho que ela tem muita potencial de se destacar se ela acordar, assim, para o jogo que está rolando ali. É, vamos trazer o prêmio para a Minas, né? É, seria bom, né? Já tem bastante tempo que não vem, né? Está precisando de ter mais destaque aí, a Minas, no programa. O Cowboy, eu queria também que você comentasse sobre esse rótulo de ex-BBB, que eu acho que qualquer participante, né? Lembrado, né? Ou que esteja na mídia ou não, sempre carrega. Qual foi o impacto também de ser um ex-BBB? O que é que isso impacta na sua vida hoje também? Ah, hoje eu diria que me proporciona bater papos gostosos, assim. Basicamente é isso. Não colho frutos, assim, exatamente do programa. as pessoas comentam, eu acho divertido, é uma coisa que a gente carrega. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre o ex-BBB, não carrego peso nenhum, acho que a minha parte não foi legítima, foi minha. As pessoas perguntam se eu regras. não arrependi, não. Talvez a maturidade ou o entendimento diferente com que eu fizesse algo de uma maneira diferente, mas eu faria. Mesma coisa que eu fiz, porque eu não fiz nada que me doa a consciência, nada que me faça arrepender. Então, fiz diante do jogo, fiz para me defender primeiramente. Então, aconteceu de, das pessoas aqui fora entenderem de uma maneira errada por uma questão de edição. Como eu te falei, você fala uma frase de um jeito, ela aparece aqui fora de outro jeito. Eu dou razão para quem está assistindo, vai entender errado mesmo porque foi passado errado. Então, assim, não foi culpa no povo. Muita gente que antes chegava, ai, eu te odeio, como você me odeia? Você nem me conhece? Como eu não te conheço? Não, você não me conhece, me viu, não estou na prisão, você tem cinco minutos, senta aqui comigo, vamos bater um papo, vamos tomar um café. e a pessoa saía me abraçando, falou, não, você é muito diferente. Falei, peraí, meu bem, você foi enganado, não é? Assim, antigamente isso acontecia da pessoa brincar dessa forma. E hoje estou, hoje não, eu diria que alguns anos para cá que o programa acho que perdeu um pouco dessa credibilidade de edição, com muita coisa que foi acontecendo, né? E as pessoas também foram ficando mais espertas na maneira de assistir. E, hoje em dia, as pessoas falam assim, nossa, eu te odiava, mas eu, nossa, eu te adiava, eu acho que você foi correto. Muita minha imagem já mudou muito nesses 17 anos, né? Então, assim, eu acho legal ter participado, acho que foi uma coisa que realmente mudou a minha vida num sentido, assim, trouxe, completou com coisas diferentes, eu pude participar de coisas que eu nunca imaginava, eu cantei, subi no palco, eu já cantei para 20 mil pessoas, então, assim, é uma coisa gostosa também, que eu tive, participar de televisão, sempre gostei das artes cênicas, né? Então, fiz algumas coisas na TV, foi engraçado conhecer isso tudo, massa, e vida que segue. Bacana demais, todas as horas. E carreira artística, você pensa, é algo que está nos seus planos também? Olha, nesse momento, eu tenho cantado só no banheiro. No banheiro abre, já começa a cantar, mas, isso é algo que ficou como hobby, assim, a gente reúne os amigos aqui, põe uns karaokê, a gente brinca, a amiga vai fazer um show aqui numa casa noturna, chama, eu subo no palco, canto com ela, mas, é, fica nisso, eu não tenho essa pretensão de seguir uma carreira artística, assim, quem sabe, eu vou voltar aposentado, já com os cabelos mais frisários, a Globo pode me chamar para ser um vilão da novela. Cowboy, quero agradecer muito a sua participação no nosso A Tempo de BBB, foi um ótimo papo, gostamos muito de conversar com um personagem icônico do BBB, que é um programa que a gente adora, né meninas? Verdade, fez história, e tem uma visão interessante sobre o jogo, porque é muito legal conversar com quem esteve lá para ter essa visão mais ampla, então foi muito legal o bate-papo, adoramos falar com você, e estamos abertos aí também, né? Pois é, volte sempre, muito sucesso para você, viu? Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, né? Muito obrigado, é um prazer sempre ter esse bate-papo, eu acho super divertido ouvir, aprender um pouco mais, passar um pouco do que eu sei, é, jornal um tempo, a gente tem um carinho muito grande, né? Sempre via, lá no meu restaurante, a gente recebia lá, muito obrigado, parabéns, e sempre que precisar, nós estamos aí. Pode deixar, combinado, Cowboy, mais uma vez, muito obrigado, ótimo dia para você aí, e até breve, né? Até breve, valeu, gente. Tchau, tchau, obrigado. Meninas, papo ótimo com o Cowboy, que legal, né? Adorei ver essa visão dele do jogo, achei muito importante para a gente, e eu acho que isso leva a um assunto que a gente precisa falar aqui rapidinho, que se chama Fernanda. Fernanda está aí, mostrando muito, mostrando a que veio. Pois é, prometeu tudo e está entregando tudo, viu? Cada dia entregando tudo, achei muito legal que ontem teve um VTzinho dela, né? Achei muito massa. Como o Cowboy falou, deu um tempo de TV para ela, muito legal. Uma coisa que só me incomodou, eu estava telhando alguns comentários na internet, após o programa dessa terça-feira, é que eles chamaram a Fernanda de venenosa, eu acho que ela não seria venenosa, eu acho que seria uma pessoa talvez mais debochada, porque eu acho que eu não vejo veneno tanto assim na fala dela. Eu acho que o veneno é quando você faz uma intriga ali e não fala na cara. Para mim, qualquer coisa que você faz e é sincero com o outro, eu acho que é isso, ela é debochada, ela tem essa personalidade, ela é uma pessoa irônica, mas ela não faz, ela fala, ela não tem problema nenhum, ela não tem filtro nenhum ali, ela vai e fala, talvez não tenha gostado muito desse termo, talvez o debochado... Talvez ela tenha uma gotinha de veneno sim, eu acho, porque tem algumas falas, pela ironia, ela tem algumas falas que realmente, assim, foram machistas, são pesadas, não estou falando que ela não possa agir assim, etc. Mas que ela tem uma gotinha assim de maldade, tem. Mas, gente, todo mundo tem, né? Afinal de contas, todo mundo tem um pouco de bem, um pouco de mal. E ela está mostrando isso mais, ela é bastante ácida, mas está movimentando a edição, né, gente? Porque ninguém estava aguentando mais o monotemático Davi, né? Era só Davi, Davi, Davi. E agora, ela colocou, ela falou que foi destemperada, mas eu acho que ela colocou um tempero que está legal de acompanhar. Pois é. Foi só a Yasmin virar os cristais no sentido anti-horário e ela vem com destempero dela. Obrigada, Yasmin. Gire mais. Pois é. Mas assim que, eu concordo com o que você falou, sabe, que ela tem um pouco de... Mas acho que chamá-la, rotulá-la como principal característica dela, veneno, eu achei foi um pouco de exagero. Chama-se de debochada, de crítica, porque eu também não gosto muito desse rótulo de vilão, acho que é antagonismo mesmo, porque a gente foge daquele conceito de que aqui fora que todo mundo fala assim, tem um favorito, se você não está com o meu favorito, você é o vilão. É o mocinho e o bandido, o bonzinho e o malvadão da história. E eu não vejo ela com tanta malvadeza assim ao extremo. Acho que ela está sendo mais autêntica de todo mundo ali, ela e Pitel. Então acho que é uma jogadora que tem despertado, eu não gostava da Fernanda no começo, não vou mentir, mas como aqui, todo mundo a todo momento, né gente? A opinião é valida por 24 horas? Isso a cada episódio, entendeu? Ou a cada 5 minutos, a gente muda de opinião, mas eu tenho gostado muito do destaque que ela, a Fernanda, tem ganhado dentro do programa. Eu também. Porque eu vejo que ela tem mostrado uma jogadora raiz, ela está ali pelo prêmio também. Agora falou, o foco dela, a paixão pelos filhos dela, o futuro dos filhos dela, que levou ela ali para o programa. E ela não está pensando em dar close, em ficar fazendo VT, em ficar ganhando seguidores em redes sociais. Eu acho que é, para ela, acho que assim, se ela chegar e falar assim, nossa, eu tenho um milhão de seguidores, ela falou assim, e aí? Eu não estou nem aí, né? Inclusive, ela não está suportando quem está fazendo VT, né? A gente viu uma fala dela sobre a Bia, assim, que eu falei, cara, foi muito bom. Ela falou assim, Bia, se você quiser fazer, faça, mas eu não gosto de você, não tem mais nada para eu falar. Eu fiquei assim, foi pesado, mas foi tão verdadeiro, porque assim, a gente esquece que, claro, a gente está lá dentro, né? Eu imagino que você vai criando laços afetivos, um companheirismo, claro, gente, são três meses dentro da casa, mas a verdade é que ninguém está ali para fazer amizade, a gente não está ali, a gente quer ganhar o prêmio, assim, acho que ela foi verdadeira, acho que é uma coisa que todo mundo pensa, que é a verdade, ninguém está ali para fazer amizade, ser visto só. Quem está ali, de verdade, é para ganhar o prêmio, que é milionário, e mudar a vida. O prêmio é ganhar alguma coisa em cima do programa. Em cima do programa, então assim, acho que ela não está ali para poder agradar a Bia, para poder, ela está ali porque ela tem um propósito muito maior, que é mudar a vida dela, e da família dela, e dos dela, né? Então eu acho que, que deixar aquilo muito claro, depois que estar do programa, é outra realidade, você pode ser amigo, tem gente que é amigo dentro do programa, depois nunca mais olha na cara, sabe? Então assim, dizer a verdade, é um pouco destemperada, não vou mentir, mas dizer a verdade é muito bom. E uma outra coisa que eu queria mencionar, não sei se vocês dois concordam, que assim, claro que a gente acompanha o Big Brother, tem um recorde, tem uma edição, tem tudo, mas a Fernanda me conquistou, pelo menos, no ao vivo, sem edição, sem filtro ali, que ela falou, um atrás do outro, então assim, hoje eu gosto muito da Fernanda, é uma candidata, que eu me identifico pessoalmente, eu sou uma pessoa que eu me vejo muito nela, e ela no ao vivo, ela entregou tudo, entendeu? E é isso que a gente espera, que um participante entregue, e não fique só pensando no VT, o tempo inteiro, que tem que estar lá assim, bonitinha, vendendo produtos, ok, concordo muito com as falas da Fernanda, sobre a Beatriz, que pra mim, chega um momento a incomodar, eu acho que eu também não aguentaria conviver com a Beatriz, nossa, insuportável, muito tempo, insuportável, mas no ao vivo, a Fernanda, gente, ela entrega assim, você pede pra ela, sei lá, um combo mini, ela te entrega o que? Um banquete, Ela entrega um menu de agustação, né amor? Total, completo, e assim, e eu acho ótimo, isso, de ver uma participante, me lembrou muito, os outros participantes, de outras edições, que, talvez do começo mesmo, até mesmo da época, do Alberto Calboy, que tinha realmente, essas tretas, que as pessoas falavam, eram mais sinceras, mais espontâneas, e não tinha essa questão do cancelamento nas redes sociais. E é ótimo ter pessoas que estão enxergando a Fernanda como estrategista, e tirando aquela ideia de vitimismo. Pois é, que o brasileiro gosta, diz o Calboy, que o brasileiro gosta da mocinha, adora uma pessoa vitimizada e tal, e as pessoas estão enxergando que a Fernanda é daquele jeito, e ela está agindo estrategicamente, ela está pensando bem o jogo, e o que é ótimo, porque a gente sempre fala, as plantas vão ficando, enquanto os protagonistas vão saindo, por causa disso, porque às vezes tem um temperamento um pouco mais forte, e vão saindo, e aí o programa vai amornando. É muito legal também que o público esteja gostando da Fernanda, para ela continuar. Pois é. Vou falar em vitimismo, Fernanda, tem um assunto ligado à Fernanda, principalmente nesses últimos dias, que tem a ver com a Alane, eu acho que a gente precisa falar também sobre esse assunto, principalmente após o discurso de eliminação que o Tadu fez, com a saída do Juninho. Nossa, que discurso, né gente? E foi um discurso que foi forte, eu achei um discurso muito forte, porque dentro da casa, a Alane acusou o Juninho de assédio. Eu não estou aqui para poder desmerecer o que uma mulher passou, eu nem tenho esse direito, mas acho que a gente viu pelas câmeras o que aconteceu, como todo mundo fala assim, está tudo gravado, tudo filmado, que esse assédio, de fato, não aconteceu. A gente tem agora, graças a Deus, a possibilidade de ver pelo pay-per-view, pelas redes sociais, acessar os episódios, a gente viu que não rolou isso. E acho que uma coisa até mesmo, mexeu com a própria Alane ali dentro, porque eu acho que ela percebeu que, no meio da confusão com o Juninho, que eles tretaram nos últimos dias também, que talvez ela possa ter exagerado, não sei. Eu queria saber a opinião de vocês, mulheres, em relação a toda essa situação envolvendo a Alane, e essa treta com o Juninho, especificamente nesse episódio que ela acusa ele de assédio. Sim, e aí eu vou, para poder responder, eu vou usar uma fala de uma participante de lá de dentro mesmo, que é a Pitel. Ela fala, gente, tem que tomar muito cuidado para não esvaziar a pautas importantes. Perfeito, Laura. Então, quando a Alane, ela falou que se sentiu assediada pelo Juninho, quando ela fala esse tipo de coisa, e a gente vê, o próprio Tadeu falou, olha, você tem certeza do que você está falando? A gente vê que realmente não foi um episódio de assédio, ela esvazia quando realmente foram episódios de assédio, foram episódios de assédio, foram abuso, e nós que somos mulheres, a gente entende o quanto que é importante esse tipo de pauta, até porque muita gente não acredita. Exatamente. Então, é isso, eu acho que a Alane tem que tomar cuidado, porque tudo que se faz lá dentro, se reflete aqui fora, né, gente? É inevitável. Então, ela tem que tomar cuidado para esse tipo de fala não ser esvaziada lá dentro, ela não começar a usar de certas coisas para poder crescer no jogo, e a gente está vendo aqui que não está dando certo. É, eu acho que essa atitude dela foi um desserviço, na verdade. E aquela outra coisa também, né, gente? No outro, no último Big Brother, sem ser o atual, a gente viu como o... Foi o MC Guimê? Guimê. O ex da Aleca, que de fato foi acusado, mostrado de assédio. Ele o cara de sapato, né? Ele o cara de sapato. Assediaram a participante. Se o Juninho tivesse assediado a Alane, isso não seria mais só uma declaração da Alane, isso seria uma coisa séria dentro de um programa, né, de uma gestão do programa. Então, ele já teria sido expulso se foi o assédio. Então, assim, eu acho que isso o Tadeu deixou claro. Peraí, né, a gente está de olho em tudo. Se tivesse alguma coisa contra as regras, nós já teríamos tomado uma atitude. Só isso, se a Alane pensar só mais um pouquinho, ela começa a entender que o que ela está dizendo não faz sentido até para a gestão do programa. Então, assim, isso é muito sério. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não usar de certas pautas para se beneficiar dentro do programa. É a mesma coisa quando ela falou, ah, porque a Fernanda falou do meu corpo, diminuiu eu. Peraí, ela cutucou, agora toma. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado porque ainda mais a gente, enquanto mulher, que precisa se sentir representada dentro de várias causas e ver uma situação dessa que acaba tirando a legitimidade das verdadeiras causas aqui fora. Daqui a pouco, se ela continuar insistindo nisso, de fato, uma mulher pode passar uma situação de assédio e isso pode ser... Essa é desacreditada, né, que ela fala. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente não pode esquecer também, gente, que, assim, o fato de ser mulher, nós temos pensamentos também que não condizem, às vezes, com o correto. Existem mulheres que têm pensamentos machistas, existem mulheres que também esvaziam certas pautas que são importantes. Está todo mundo aqui, né, sujeito a errar. Exatamente. Então, assim, é necessário prestar atenção, como a Laura disse, o Capitão falou, para não deixar com que essas pautas importantes de serem até divulgadas dentro de um reality show, né? Como já aconteceu em outras edições. Em outras edições, né, não serem tão olhadas com tanto carinho, com tanto zelo, assim. A gente tem um Rodriguinho ali que está, de fato, fazendo comentários extremamente machistas, que é uma causa importante da gente esplanar e falar sobre isso. Mas a Alana chegar e falar que o Juninho foi assediador... Pera. É, passou um pouquinho, né? Passou um pouquinho ali, o copo ficou, transbordou, entende? O que vocês acham, só para a gente encerrar aqui, isso pode pesar agora para o jogo da Alane? Eu falo que isso servir como até mesmo uma régua para o público. Nesse paredão, ela acabou ficando, mas a gente percebeu que o duelo ficou muito entre Juninho e Alane, né? Sim. A disputa, porque a Isabelle teve 1,06%, e a Beatriz se colar em segundo lugar com 1,95%, se não me engano. Mas vocês acham que esse tipo de atitude da Alane, e se ela também, talvez, não mudar, rever o percurso da AD no programa, pode pesar para uma futura eliminação dela? Isso ser um fator que pode levá-la à eliminação? Eu acho que sim. E a Alane tem que ficar atenta. Ela, depois do discurso do Tadeu, ela falou, ai, será que eu exagerei? Só que aí que ela tem que ficar atenta, porque os amigos do entorno dela falaram assim, não, amiga, você está no pós-paredão, não tem nada de isso. Você é vítima, você é uma vítima. Fica tranquila, quem saiu foi o Juninho, não foi você. Nem sempre o que saiu errado, né, Laura? Exato. É. E aí eu acho que... Eu acho que o Tadeu deixou isso bem claro ontem, assim, com... Foi ontem, algum discurso dele falou sobre isso. E aí o que eu acho é que ela tem que levar o discurso do Tadeu para aprender, porque ela também pode entender e deturpar tudo e sair como pior ainda. Eu acho que a Alane ainda, ela tem possibilidade de mudar o jogo dela, mas se ela não acordar, se ela continuar agindo da mesma forma, ela vai ser eliminada, e eu acho que até com bastante rejeição. Com bastante rejeição, exatamente. Agora, os participantes, né, gente, eles precisam aproveitar o momento que o Tadeu está falando para refletir, para entender, para interpretar. O discurso do Tadeu, do apresentador, é a dica que eles têm, a única coisa que eles têm de contato aqui fora. Ele dá umas dicas, ele dá uma coisa, mas precisa de interpretação de texto. Então, assim, que é o mais complicado. Eu imagino a Alane ali, a Bia, naquela emoção, Brasil, socorro, me deixa aqui, né? Não deve ter sacado, mas assim, ele deu ontem, assim, se você parar para pensar, né, você refletir, escutar aquilo ali, aquilo ali está toda a dica. Ele entregou, na verdade, de bandeja para a Alane. Tipo assim, presta atenção. Você não foi dessa vez, mas... É, mas se ela quiser, ela consegue mudar, continuando com a essência dela e tudo mais, mas ela consegue inverter isso. Mas se ela não mudar, se ela continuar assim, eu acho que ela vai ser eliminada rapidinho e aí vai movimentar, porque a pessoa vai ficar com uma pulga atrás da orelha ali. É, sair daquele grupinho ali, né? Seria ela sair do grupo para dar uma movimentada. Ou sair alguém do grupo, né? E como eu gosto de uma movimentada, não vou mentir, né? Que eu votaria para ela sair também. Ou ela ou a Beatriz. Eu ainda estou confiante que a Alane pode despontar ainda. Vamos ver, né? Eu gosto dela. Alane, se ela precisa sair desse grupo de escola dele de alguma maneira, para poder voltar a ter um certo protagonismo na história. Mas vamos acompanhar os próximos episódios. Tem festa da líder, vai ter formação de parada nessa semana. Acho que muita coisa pode acontecer. Muito boa. Pega pipoca, né, gente? Que tem muita coisa ainda. Pega pipoca, mas de olho na folia, né, gente? Então, pessoal, meninas, agradeço muito a presença de vocês no programa de hoje. Foi muito especial. Foi ótimo o nosso convidado. Foi ótimo a participação e a contribuição de vocês duas. Obrigada, Lombardi. Voltem mais vezes. Já tem carteirinha cativa aqui, né? De sócios da mesa. Pode deixar, voltaremos. E foi ótimo falar. Sempre bom falar de BBB, né, Lorena? Pois é, sempre bom. Essa pauta nunca cansa de jeito nenhum. E com esse participante, né, melhor ainda. Né? Gostei bastante também. Pessoal, então ficamos por aqui. Voltamos na semana que vem, pós-carnaval, com mais um É Tempo de BBB. Tchau. Tchau.